Terminei, separei, pra putaria voltei Tô comendo várias putas e tô dando tchau pra minha ex Terminei, separei, pra putaria voltei Tô comendo várias putas e tô dando tchau pra minha ex Faz 30 dias que a gente terminou Eu tô tranquilo, tô levando a minha vida E eu tô off, se for papo de amor Tô on pra sacanagem, então viva a putaria Terminei, separei, pra putaria voltei Tô comendo várias putas e tô dando tchau pra minha ex Terminei, separei, pra putaria voltei Tô comendo várias putas e tô dando tchau pra minha ex Terminei, separei, pra putaria voltei Tô comendo várias putas e tô dando tchau pra minha ex Terminei, separei, pra putaria voltei Tô comendo várias putas e tô dando tchau pra minha ex Faz 30 dias que a gente terminou Eu tô tranquilo, tô levando a minha vida E eu tô off, se for papo de amor Tô on pra sacanagem, então viva a putaria Tô on pra sacanagem, então viva a putaria Terminei, separei, pra putaria voltei Tô comendo várias putas e tô dando tchau pra minha ex Terminei, separei, pra putaria voltei Tô comendo várias putas e tô dando tchau pra minha ex Tchau